Fala, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um Subcast, aquele podcast que eu trago umas crianças, uns adolescentes, uns novinhos que, pô, estão arrebentando na vida, no empreendedorismo e fazendo coisas que a gente da idade deles não faz e ganhando dinheiro que os pais não ganham, tá? E o convidado de hoje é um cara que eu tenho um carinho especial porque, primeiro de tudo, o nome dele, Sr. Carioca do Tráfico. E aí, Luizão, beleza? Tranquilo, né? Peraí. Da onde surgiu esse negócio de Carioca do Tráfico? Tipo, na nossa cabeça, Carioca do Tráfico de drogas, vem a piada dupla, né? Mas você é o Carioca do Tráfico. Explica isso daí. Porra, muita gente erra isso, cara. Já passei cada situação de eu falar, o Instagram até pra mulher mesmo, ela fala, Carioca do Tráfico? Como assim? Ela ficava assustada. Mas esse nome veio quando eu tava lá na família Beyblay, não sei se você lembra, onde a gente reuniu o pessoal do Sub-19 e tal, tinha gente do Sub-25 também, lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Foi lá no Rio Grande do Sul, uma casa muito top, por sinal. Até a Camilinha foi lá gravar com vocês, não foi? Sim, a Camila, o Will, o Arnold também foi. E aí eu tava lá, tinha raspar a cabeça. Aí eu pensei, pô, meu Insta não tava muito chamativo, tava algo estranho e tudo mais. Aí eu pensei... Era o quê? Luiz? Era o quê? Era Luiz Z... Z-L... Z-O. Era bem complicado. Mas pegou! O nome Carioca do Tráfico pegou mesmo. Tipo, o nego te chama de Carioca, só nego esquece, tá até o teu nome, né? É, tem gente, muita gente que não sabe o meu nome, até dentro da fraternidade lá. Mas aí eu tava careca lá em Tramandaí, eu raspei a cabeça e eu pensei, pô, vou botar a Careca do Tráfico. Só que na época eu tava careca, mas não ia ficar careca pra sempre. Aí eu pensei, pô, Carioca do Tráfico. Só que, porra, Carioca do Tráfico, o pessoal vai remeter Carioca a Tráfico. Mas aí eu botei isso mesmo e acabou que, pô, deu muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Então explica pra galera, cara, o que você faz da vida? Então, eu comecei, né, assim, lá em 2019. Comecei por um caminho meio errado, comecei como day trader. Puta. Só que aí, tipo, é aquela coisa... Eu te perdoo, eu te perdoo. É melhor fazer day trade... Você tem quantos anos agora? Tem 20 já, não? 19, 19. Então, é melhor fazer day trade com 17 anos do que com 26, 27, igual eu fiz, tá? Então, tipo, você se ferra muito cedo e vê que aquilo não é caminho pra ninguém. Ainda bem que você fez day trade com 17. Parabéns. Muito obrigado. Aí fiz, só que é aquilo, né? A banca sempre ganha. E aí quebrei duas vezes, cheguei, comecei com 20 reais, fiz mil reais. E aquilo, na época, era muita coisa pra mim. Eu tava fazendo concurso público e tal, estudando pra concurso público. E aí decidi largar o cursinho, vi que tinha como ganhar dinheiro com internet. E ingressei totalmente ali no day trade, né? Que era a opção que eu via, a única opção que eu via naquela época. Aí, só que isso, quebrei e tudo mais. E depois fui pro ramo de dropshipper, nananã, e chegou que acabou que meu computador deu ruim, parou de funcionar. Em fevereiro eu comecei a estudar, fevereiro do ano passado eu comecei a estudar gestão de tráfego pra negócio local. Eu tinha ido morar lá em Rondônia, em Porto Velho. E era muito, muito pequeno esse mercado. Não tinha concorrente, assim, entendeu? Aham. E aí com isso... Você foi por causa da tua família? O que você vai fazer em Porto Velho, mano? É, meu pai é militar. Aí ele foi transferido pra lá e eu fui com ele. Minha família toda é militar. Tá. Aí eu fui com ele. Ah, e o concurso que eu tava fazendo era pra CPOR, alguma coisa assim? Não, era colégio naval e EPICAR, na época. Ah, tá. EPICAR. Cara, eu fiz esse concurso e eu não passei. Ainda bem que eu não passei. Meu pai é da EPICAR. Meu pai fez Barbacena, fez Piraço Nunca e os Caracas. Eu adoro. Mas aí eu achava que também o concurso público, né, naquela época era o caminho. Só que esquece isso. É. Aí em fevereiro eu comecei a estudar negócio local e tal. Só que em outubro do ano passado, em 2019, né, na verdade, eu fui num MMX lá no Rio e quem tava lá, o Rafael, o Sniper. Antes dele ser Sniper. O Sniper. Antes dele ser Sniper, ele era Rafael Aguiar. Ah, é. É. Aí, nisso eu tava estudando já sobre isso, eu vi que ele falava sobre isso, paguei lá a imersão, a imersão não, a mentoria individual, entrei e comecei a estudar muito, muito a fundo. Foi até quando eu fiz sociedade aí com o Artuzada, né, o Arthur. Com o Artuzada. Sim. Sim, sim. Aí a gente caiu firme nisso e, porra, graças a Deus. E a ideia era vocês irem lá pro Chile, né, vocês não diziam ser nomadital no Chile, uma porra assim? Sim, sim. Só que deu a pandemia, já tinha passagem em contato. Ah, vocês seguraram, a verdade. A gente foi pro sul, né. Aí acabou que peguei lá, fiz a mentoria do Rafa e tal e, graças a Deus, assim, a gente abordando muito cliente, a gente conseguiu fechar lá o primeiro cliente e, porra, foi surreal. Em três meses a gente entregou 250 mil em vendas pra um delivery de comida chinesa, só em vendas. Nossa, mas você foi assim, ó. Você foi assim, tipo, batendo na porta ou você mandou, ligou? Como é que foi o seu primeiro approach, mano? Então, a maior parte foi pelo Instagram, porque hoje em dia eu consigo negociar, dialogar, assim, com clientes, mas na época eu era muito fechado, então eu não conseguia ir até o negócio, conversar e tal, eu era muito tímido. Mas alguns eu também adorei porta a porta. Mas esse foi pelo Instagram. E aí, esse aí, cara, os caras pagaram quanto pro serviço de vocês? Porra, dois mil por mês? Três mil por mês? Então, era o primeiro cliente, assim, e eu não cobrei muito, né, até porque eu não tinha experiência, eu nunca tinha feito muito pra outras empresas, só tinha rodado 800 reais aí em tráfego e a gente cobrou 1.200 e alguma coisa, não lembro muito bem. E trouxe retorno pra eles, mas ganhou um case, tipo, você colocou um negócio, negócio debaixo do seu cinto, dizendo, olha só, fui lá e fiz, agora os próximos clientes vão cobrar mais, é isso? Exatamente. Serviu como um case gigante, então, até hoje em dia ainda é um case muito bom pra mim e eu uso isso pra conseguir cobrar mais ainda pra outros clientes que tem algum receio e tudo mais, eu chego e falo, ó, já fiz isso, já fiz isso, isso e isso. Aí passa mais credibilidade, entendeu? Top, irmão. E aí, hoje em dia, o que você faz? Cara, atualmente, na época, né, na verdade, eu comecei com negócio local, porque é muito mais simples você fazer anúncio pra negócio local do que pra um e-commerce. E usar o dinheiro deles, né, porra? Exato, porra, você tá aprendendo o tráfego ali com o dinheiro dos outros. É isso aí. Eu não tinha dinheiro na época, tava, pô, meus pais estavam com 80 mil em dívida e tal, não tinha como eu iniciar em outra coisa investindo dinheiro. Aí comecei por esse ramo e atualmente eu também tô com e-commerce, também faço tráfego pra lançamento, então tenho ali coproduções e tudo mais e agora a gente tá abrindo uma startup, entendeu? Caraca, mano, pô, parabéns. Pô, mas assim, mano, explica aí como é que, cara, você é da primeira turma ou da segunda do Suma 19? Primeira turma do Suma 19. Você entrou com o Arthur mesmo, com essa galera ali mesmo, de verdade. Explica pra gente, cara, como é que fazer parte daquele grupo te agregou como pessoa e como profissional, né, como empresário. Como é que isso, tipo, te agregou o moleque, assim, do Rio de Janeiro com uma família, uma cabeça totalmente funcionária pública? Sim, é, então, é, realmente, antes eu só tinha amigo que fazia concurso público e tal, era vagabundo, não fazia... Você é de onde? Qual o bairro você é? Eu nasci em Santa Cruz, no Rio. Tô ligado, já treinei lá, não, Marechal, já treinei em Santa Cruz, já treinei, jogava no CFZ e a gente treinava na puta que o pariu, na época que não tinha aquele túnel, hoje pra ir pra barra é fácil, né? É, é, só tinha serra ali, né? Antigamente tinha que dar, é, antigamente tinha que dar um voltão, você é de Santa Cruz. Então, no teu meio era só o pessoal mais com a cabeça fechada, cabeça de concurso público e vagabundagem. Sim, e depois eu fui morar numa vila militar, né? Então, porra, todos os meus amigos que ou queriam ser militar ou queriam fazer faculdade, eu não queria fazer nada. Então era complicado eu crescer naquele meio, o meio não influenciava, não ajudava, né? Pro crescimento. Então, só tinha amigos de... Eu tinha que me fazer de burro, até vi aí no... É, isso aí, eu tomei o top 10, é. Exato. Eu tinha que me fazer de burro. Pra eu conseguir estar ali naquele meio. Enfim, aí eu entrei no sub-19, cara, eu entrei e eu vendo, porra, gente com 16 anos, com 17 anos, ganhando múltiplos. Aí você era o burro. Eu era o burro. Total, eu entrei ali e eu não tinha... A grana que eu paguei, né? O sub-19 foi um pouquinho que eu fiz do day trade lá e ainda peguei uma grana emprestada com o meu pai pra conseguir entrar. Só que, porra, esse investimento voltou milhões de vezes, entendeu? Porque as conexões que eu fiz ali, eu vou levar pro resto da vida e me agregaram muito, porque eu me igualei a eles. Então, eu tava numa roda que as pessoas eram melhores do que eu. Então, isso me motivou muito a crescer e buscar mais, enfim. Eu até agora, nesse momento, eu tô aqui numa casa com mais quatro membros também do sub-19, pra tu ver. Já passou faz tempo... Você tá onde? Você tá no Rio? Você tá onde? Você tá onde? Eu tô em Jacarepaguá. Pique, hein, cara? Manda um salve aí pros três, aí, então. É, um salve. Salve, Zanella, Renato, Gustavo. Tem mais gente também que agora não tá aqui, Team Maia, enfim. Salve aí pra geral. Team Maia do Drop, isso aí. É, Carioca, explica pra galera, mano. Ali naquele grupo, quem foram as pessoas que, tipo, estenderam a mão pra você e, tipo, você fala assim, eu sou grato pra essa pessoa, essa pessoa é foda. No quê? No sub-19? Porra, qualquer dos quatro níveis da fraternidade, uma pessoa, tipo, uma ou duas pessoas que vem na tua cabeça assim e você fala, cara, eu só sou quem eu sou hoje e eu só tô crescendo por causa dessa pessoa. Então, é complicado dizer duas pessoas só porque, porra, é muita gente que agregou muita gente. Então, diz uma. Cara, eu diria por gratidão mesmo, o Rafa, a Guiá. Rafa, a Guiá, a Biel. O Sniper. Enfim, o pessoal todo. Místico também, mano? Interessante. O que você aprendeu com o Místico? As dicas dele. De mulher, né? Mulher, pô, lá no último Mastermind, eles dão as dicas lá que já apliquei e, pô, já deu bom. Conversando tá alta. Em Brasília? Em Brasília? Muito bom. Caralho, mano, que foda. Ô, Luiz, explica pra galera aí, mano. Porra, você é um cara... Você ganha mais que teus pais já, né? Oi? Você ganha mais que teu pai e tua mãe, né? Sim. Com 19 anos. Então, tipo, pra mim, cara, isso aí é um puta de um orgulho pra uma pessoa ter, é ganhar mais que o pai e a mãe, tá? E, porra, mostrar essa gratidão ajudando em casa também. Eu queria perguntar pra você, que tipo de conselho você daria pro moleque novinho que tá no patamar dos teus amigos lá que você tinha que se fingir de burro? Um cara que pensa em concurso público, que pensa em faculdade ou que não quer fazer porra nenhuma da vida. Que tipo de conselho você daria pra esse cara? Cara, é que a vida não é só aquilo que as pessoas te mostram. Então, a realidade de uma pessoa pode ser totalmente da sua realidade, mas as pessoas querem botar uma coisa na sua cabeça e não necessariamente é isso. Então, você precisa, necessita mudar de amigos. Se você continuar na rodinha ali de amigos medíocres, que não querem porra nenhuma da vida, você também não vai crescer, cara. Não espere mais do que isso. Você tem que mudar de amigo e focar no teu. Não adianta você ficar olhando pro lado, vendo... É até um erro meu que eu já cometi. Eu ficava vendo quem tava, porra, há três anos no mercado e via, porra, essa pessoa tá muito longe. Nossa, eu ficava me igualando a ela. Só que não é isso. Foca no teu, se esforça e não para, porque uma hora vai vir o resultado. E também não é assim de uma hora pra outra. Você pode até ver aqui algumas pessoas que têm um resultado muito rápido, só que não é assim, normalmente. Você tem que ir ali e ficar, porra, batendo a mesma tecla e não parar. Se ficar pulando de galho em galho, você vai... Isso aí. Isso aí. Pique, irmão. Porra, parabéns aí pela tua maturidade, cara. Eu acho que, tipo, eu tenho um carinho especial por você, mano. Essa parada aí de militar. Eu passei pelo que você passou, tá? Meu pai é militar. Eu entendo muito esse choque de cultura. Mas tem uma coisa, não sei se você vai adivinhar. Qual é a parada que você é muito grato pelo teu background militar? O que que ser militar, ser filho de militar, te ajudou a ser quem você é hoje? Porra, fácil demais, né? Muito fácil. Disciplina. Disciplina, cara. É isso, é isso, é isso, é isso. Pode falar o que quiser de, porra, seu pai é funcionário público, militar ganha pouco, cabeça fechada, tá em dívida, não sei o que, mano. Seu pai e meu pai nos deram a disciplina e com isso, mano, você vai em qualquer lugar. Exatamente. Porra, e o que eu aprendi ali estudando pra ser militar, cara, eu aplico até hoje. É, quando você aprende a estudar, você aprende qualquer coisa. Então, eu estudava pra caralho oito horas por dia, dez horas por dia. Hoje em dia, eu só mudei o foco. Ao invés de eu estudar pra um concurso, eu estudo naquilo que vai gerar dinheiro diretamente pra mim. Entendeu? E isso que me deu muito resultado. Irmão, você é brabo pra caramba, cara. Sou teu fã, sou teu fã. Tamo junto. Tamo junto. E aí, vai ou não vai na Mel? Quem vai primeiro, eu ou você? Um beijo pra Mel. Um beijo pra Mel, sua linda. Já foi? Foi? Eu não sei tirar. Você já foi? Quer saber? Arrasta pra cima aí, ó. Paga a mentoria, arrasta pra cima. Luiz, você é brabo, irmão. Só o começo. Tamo junto. Falou, tamo junto. Aí, rapaziada. Se você quer participar de um grupo com gente melhor que você e aumentar a sua média dos cinco, cara, entra a nossa fraternidade. É isso aí. Aqui embaixo tá o link do Sub-19, que custa 3 mil por ano. E o Sub-25, que é um grupo mais top. 12 mil por ano. O Sub-19, irmão, se você fizer a conta, ele vai sair a menos de 250 reais por mês. 300 reais por mês. Que, cara, faculdade nenhuma você cobra isso. Então, mano, tá muito barato. Se inscreve aqui, tá? A gente vai fazer o processo seletivo. Olhar aí, porra, se você tem o nosso perfil ou não. E te trazer pra dentro. Tamo junto. É literalmente só o começo. Esse foi o Luiz Carioca do Tráfego. E até o próximo Sub-Cast. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E aí...